Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Se eu falar que é vegana, pô... Pô, ela vai comer o quê? Uma árvore por dia? Ai, meu Deus do céu. Ai, cara... Oxe, aqui, ó... Mata, mata! Tirou a súbito da cintura. Uma árvore por dia, acabei de ver aqui. Mas cadê os inimigos? Ah, lá do teu ambigo. Os inimigos. Battlefield, Battlefield? Pô, não joga isso aqui, não já? Não, não, não. É um parecido, mas não é isso aí, mano. Peguei, viado! Taca! Isso aqui não pode ficar morrendo, não, mano. Muito longe pra buscar eles. Como é que é? Isso aqui é mata, mata? Isso aqui não pode ficar morrendo, não, porque é muito longe pra buscar eles. Pô, como é que o Lucão tá me atirando? Como é que ele tá me acertando, sendo que eu tô aqui, escondido aqui, pô? Tá escondido, tá com a caramba. Não, mano, eu vou mandar cortar a cabeça desse meu personal de vida. Pô, alguém me salvou. Obrigado. Ai, eu vou morrer. Não, nada! Mano, vocês... Como? Não de vida, quase morto aqui. Mano, os caras tão bem ali. Nossa senhora! Me joguei na água aqui. Tá do... Ah, velho. Não tem ideia. Não tem nada, meu pô. Esses caras tão me tirando, né, mano? Você tava me pregando bala aí? Ah, agora eu morro. Não, eu não tô me pregando bala. Ah, agora eu morro. Vai sair daí ou não vai também, ó? Lucão has de bosta! Que isso? Ah, começou, ó. Esqueci isso aí, perdi. Sai daí, mano. Sai desse cover aí. Eita, eu mergulhei! Oi, gente. Eu não tô no cover não, velho. Eu tô no cover não. Vai tomar e ver RPG. Ah, velho. Mergulhei, peraí. RVG. RVG é? RGB. Morre não, moleque? Não, 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 não! Ai! Não morre não, é RD. Ai! Nossa, eu morri. Nossa, eu morri. Mano, o Duke não morre, velho. O RD tá de capacete aí, galera. Toma mesmo, o TG não tá usando. Caça-pete? IE mesmo, ó. IE mesmo, ó. Eita, é doida. Só queria que o meu time deixasse arma pra mim, velho. Deixa não, deixa não. Deixa ele vir na mão, velho. Peraí, Duke. Ah, mergulhei de novo? Não, eu caí no mar. O tubaro vai me pegar. Eu mergulhei de novo, que bosta. Vem, Lucão. Vamos aqui no chão. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é. Então, peraí, então. Vem no pau, vem no pau aqui, ó. Vem no pau aqui, ó. Ah, mano, cai na água, velho. Vem. Tem coragem? Ah, você tá flicando? Como é que vai? E aí, bazuqueiro? Se fudeu. Quem te matou? Fui eu. Ah, velho, tá bugado, mano. Olha isso. Mano, só tô com pistola, velho. Caraca, é muito escroto bater em barra d'água, velho. Olha isso aí. Ridículo. Ele vai terminar morrer afogado. Ridículo? Ei. Bota aqui o seu lixo. Mano, olha isso não morre, velho. Olha isso não morre. Se fosse uma arma dessa vida, eu não te matava. Eu sabia que você ia fazer isso, vagabundo. Toma. Hey, brother. Ai, meu Deus. Pô, eles não dão mais munição não, porque tá foda, mano. Olha lá. Só de edição nunca agora. Você não morre não, Alex? Não. Olha lá aqui o bagulho, mano. Ah, não precisa de minha vida, cara. Eu levantei da água, puxei a arma e matei ele. Tu é duro. Eu não quero mergulhar de novo não, que bosta. Beleza, morre não, morre não, morre não. Do que não morre. Tu não tá atirando? Não, tô não. Ah, aí. Não tem florzinha, hein, filho. Não tem problema não. Oxe. Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? O que é isso, moleque? Você é doido, né? Eles estão lá do outro lado, lá, ó. Lá do outro lado. Deixa aqui, deixa aqui, parceiro. Moleque, não pega o que eu venho não, velho. A rede caiu, por isso. Eu caí? Caiu, caiu. Ah, vai a merda. É sério, mano? Sim, eu disse que não tava morrendo. Até a minha larga caiu. Pra mim, ele não tava atirando. Ah, não, velho. Toda hora. Mergulhei sem querer nessa porra, velho. Toda hora eu tô mergulhando aqui. Ah, parado. Isso agora não tava no cover. Pelo amor de Deus. Sai. Sai, vai pra superfície, miserável. Tá, tá, tá. Que porra de um mapa é isso, velho? Ai, que desgreta, mano. Desgreta, desgreta, desgreta. Bola não, viado. Eu tô brigando tirando a hora de sua vida delinente, viado. Deve ter uma vida ali que não para de sair. Ai, ai, mano. Que merda. Ah, velho. Tenta dar de ORD. Pra jogar pelo menos do último serviço. Nossa, ainda bem. Consegui voltar antes de pular. Obrigado, Emanuel. Obrigado pelos likezão, irmão. Tá bom os outros, meu pai. Ia se matar muito. Parinheiro. Sobe, 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 sobe. Sobe, miserável. Verdade, bem que você falou, viu? Eu prevejo o futuro, rapaz. Morre na porrada, morre na porrada. Morre na porrada, seu lixo. Morre na porrada, seu lixo. Mano, o Lucão é muito bugado, ele tá lá. Morre na porrada, você que tá bugado. Você que tá bugado. De hoje você tá bugado, hein? Toma, trouxa. É, eu, né? Quem tá chorando? Ih, jogo tá travando. Noc morre. Meu jogo não tá travando agora. Não morreu? Ah, porque você não morreu. Ah, maureca. Ourox. Eu vigilante... Mandando um arranhão. Pega na mão. Pega na mão. O que que tá passando? Ô, Lucão, se tu vê como tu tá pra mim, Lucão, tu não vai nem acreditar, senhor. Essas coisinhas. Tô te falando, tu tava mergulhando o meu tempo todo. Mergulhando, eu tô em cima do bagulho, pergulhando. Duvi, mata o Alice aí, mano. Eu morreu, morreu. O que eu fui na função, na contenção. Cospiro igual Charizard. Não, grito. Espera aí, rapidão. De vez eu traz aí. Ah, véi. Vai morrer na C4. Só que isso, ó. Aí foi. O cara pareceu uma hiena, véi. Nem pra ter um sniper aqui. Nadando aqui de graça. Falta 20 segundos, 25 segundos, meu. Boa! Ai, ai. Faltam 15 segundos, hein. Tenta mandar convite aí, já, pelo home. Deixa eu mandar aqui. Homem matando, ó. Tentando mandar, mas tu me matando? Você tá off no home, ô RD? Ah, mano, eu tô bugado. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você tá lá embaixo. Jogador mais valioso, Maureka. Caraca, velho. Sonhando, né? Que isso, mano? Que isso, mano? Sonhando, né? Ah! Gosta de hipoteca, de cerveja, de garrafa. E nunca ligou. Oh, 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 oh. Toda a fumaça que eu faço. Toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim. Com você do lado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.